Hora das informações do mercado do boi magro e da reposição. Hoje o destaque é o estado do Tocantins, onde houve uma melhora na relação de troca com todas as categorias neste primeiro levantamento de abril. O preço do boi gordo está em ritmo mais forte do que o da reposição no estado do Tocantins. Considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, o cenário foi de estabilidade neste primeiro levantamento do mês da Scotch Consultoria na comparação com março de 2021. Com a alta de 2,2% no preço do boi gordo no período, a relação de troca para o recriador invernista do estado melhorou 2,1%. Destaque para o garrote. Enquanto que no terceiro mês do ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,69 garrote, atualmente compra-se 1,72. Uma melhora de 2,2% no poder de compra. De acordo com o pessoal da Scotch, a oferta de animais para reposição segue limitada, o que deve dar sustentação aos preços no curto prazo. Do lado do comprador, vale ficar de olho nas cotações do boi gordo e também nos ajustes dos custos de produção, que continuam lá em cima.